A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2021. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes ao vivo com a Alessandra Lago. Alessandra, bom dia para você. Neste mês de janeiro o benefício começa a ser pago no dia 18, é isso? Olá Renata, bom dia. É isso mesmo. O benefício estará disponível entre os dias 18 e 29. O pagamento é feito de acordo com o dígito final do NIS, o número de identificação social. Os beneficiários com o final 1 vão receber no dia 18, com o final 2 no dia 19, com o final 3 no dia 20 e assim sucessivamente. O programa tem 14 milhões de famílias inscritas e a Caixa Econômica Federal vem atualizando e diversificando a forma de pagamento do benefício. Em dezembro, por exemplo, a Caixa começou a migração dos beneficiários que ainda sacam o Bolsa Família exclusivamente como cartão cidadão para a conta Poupança Social Digital. A poupança, como a gente viu, foi usada para o pagamento do auxílio emergencial e permite o pagamento de contas e boletos. Também é possível usar um cartão de débito virtual pela internet e pagar com o QR Code. A mudança vem sendo feita de acordo com o número do NIS e deve ser finalizada até março. Os beneficiários podem encontrar mais informações no site da Caixa, caixa.gov.br. Volto com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.